o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais vídeos onde gta online e hoje galera como prometido é o oitavo baú do traje do farra para você tá pegando esse ups esse traje não que eu tô usando aqui olha só que da hora mano esse traje você vai tá pegando ele aí se você ainda não completou todo dia eu vou tá trazendo aqui os de lá até completar os 30 as 30 localizações e na data de hoje dia dia 2 de setembro eu vou estar mostrando para vocês onde é que vai estar beleza e esse é o traje que eu tô usando beleza muito bem vamos abrir aqui o mapa já já vou mostrar logo de primeiro como eu disse vai ser bem mais rápido agora a localização deixa eu mostrar aqui para vocês ele está próximo de onde veio o primeiro baú tá então ele vai estar bem próximo de onde veio o primeiro baú você vai se localizar por aqui assim ó cara você vem aqui nessa ponte deixa eu achar que a localização ok bem aqui ó bem aqui nessa pontinha aqui que vai estar localizado o baú e a gente vai para lá para achar ele beleza deixa eu só marcar aqui no mapa não tô conseguindo marcar mano é aqui velho que eu tô marcando acho que eu tô dentro do prédio então vamos sair aqui do prédio e vamos lá para gente pegar esse baú e mostrar para vocês ok deixa eu sair aqui fora aqui já é qualquer elevador é aqui sair para o térreo e lá fora vou tá marcando a localização e a gente vai para lá para mostrar para vocês onde tá o oitavo baú mesmo você já tendo pego né todos os baú aí você pode estar continuar pegando para completar aí e fazer os 20 mil né que você ganha 20 mil a cada vez que você pega o baú beleza então deixa eu abrir aqui novamente aqui o mapa você pode ver que meu ouvindo aqui no inventário tá bom vamos ver aqui ó colecionáveis diários tá ó naufrágio zero barra um tá porque eu ainda não peguei o de hoje ok deixa eu sair aqui deixa eu ver onde é que tá ai cadê meu carro mano eu não tô de carro não beleza deixa eu marcar lá no mapa vamos lá marcar aqui no mapa ele vai estar bem aqui assim ó cara do que até mesmo do que é opresso mano esse espera ele é muito bom porque ele é rápido eu gosto dele ele é rápido ele decola rápido também ele demora mas é mais rápido do que os outros mano eu acho e ele é leve né ele tem uma digeribilidade tá aí acho que eu inventei essa palavra digeribilidade mais fácil mais prática e eu tô muito longe cara então eu vou acho que eu vou fazer um macetezinho aqui para mim e você ir logo para lá velho você está ligado como é que faz né então ó para quem gosta de assistir o vídeo todo se liga nesse macete aqui mano você aperta o mapa você vai escolher aqui o evento que tá mais próximo certo aqui ó você entra no evento e se você tiver de computador no computador você fica apertando o botão esquerdo do mouse botão direito do mouse para sair do evento e na hora que aparecer aquela tela você já dá enter e vaza fora mano do evento isso é tipo um teletransporte você vai voltar mais rapidamente de um ponto para outro mas isso só quando eu tenho os eventos beleza já cheguei no local só que desmarcou minha localização mas eu sei que ele tá bem ali então já vou correndo até mesmo para lá deixa eu só verificar se é ali mesmo cara é exatamente bem ali mesmo bem aqui nessa pedra aqui ó tá vendo que essa pedra grande então você pode se localizar pelo pelo pelos eventos ó tem uma uma corrida bem aqui você teletransporta para corrida e pronto mano você corre aqui ó já Elvis você vai achar o seu baú ali caso você ainda não tiver pego essa roupa e tinha muito top mano atrás dessa pedrona aqui ó ele vai estar localizado aqui vamos localizar aqui ou é nessa ou é naquela ali eu acho que é nessa aqui mesmo vamos ver aqui olha lá aqui ó pronto tá aqui o baú chegamos de boas vamos tirar o printzão aqui ó para ficar da hora é contra o shift e minha placa de vídeo ela tira assim belezinha tirar mais um ok beleza então tá aqui ele e agora só vim aqui e coletar e juntar meus 20k a mais e mais 2000 de rp prontinho coletado curtiu o vídeo já deixa aquele likezão like 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 se inscreve aí galerinha para não tá perdendo os próximos vídeos e é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com deus e eu fui